Música Isso daqui será uma religião que será aguardada para quanto tempo puder, viu? Música Então surgiu da ideia do meu irmão Walter Sidney da Mata Ribeiro, que é meu irmão mais novo, e eu. Então nós estamos dando de presente para todos os nossos irmãos mais velhos, essa festa linda. Esse é um momento privilegiado que a família tem. Hoje nós somos ainda 12 irmãos, eram 16, 4 já se foram, a quem a gente rende uma grande homenagem, um grande respeito. Rendemos também uma homenagem muito grande aos progenitores da família, né? Os autores da saga, que geraram mais de 200 pessoas até hoje. E esse é um momento em que a gente, o coração transborda de alegria, pelo fato de termos a oportunidade de estarmos juntos, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração da família Mata Ribeiro. Só vivemos diante da base da família, a família é uma base. Então como a minha mãe tem mãe de 23 filhos, e esses filhos foram criados com muitos sacrifícios, que ela criou 16, os irmãos mais velhos que ajudaram a minha mãe a nos criar, né? E surgiu essa ideia de fazer essa reunião, que hoje nós estamos comemorando a quarta geração da família Mata Ribeiro, que a coisa mais linda que Deus já deu para nós é isso. Mata Ribeiro 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 Dá pouco tempo, se você pensar bem, é pouco tempo para estar todo mundo junto. Então, assim, é uma bênção. Você está conhecendo pessoas que você nem sabia que eram seus parentes. Não sabia que existia. É, você nem sabia que existia. Então, assim, é uma bênção. É emocionante, é muito emocionante. E a minha família é grande, a minha família do meu pai, quer dizer, meu pai, Geraldo Barbudo, que teve sete filhos, já faleceram dois, continuam cinco, é uma família grande. Mas aí você olha assim para trás, você vê como que é grande a família dele, né? Meu avô e a minha avó foram abençoadas. Às vezes a gente fica muitos anos longe, né? Um do outro. É igual o caso de eu, a Fátima e a Marisol, né? Muitos anos que a gente não se via. É verdade. E eu fico muito feliz com tudo isso, né? Fazia, acho que uns 15 anos que eu não vim aqui. E não acreditei muito. Minha tia falou, vai ter um almoço, a gente vai reencontrar e tal, mas eu não achei que fosse uma coisa tão emocionante. Como meu pai, que é da primeira geração, ele já faleceu há mais de 20 anos, quando eu cheguei aqui, para mim, foi como se eu estivesse reencontrando com meu pai. Então, cada pessoa que eu encontrava, parecia que eu estava retornando para as minhas origens, para a minha raiz. Isso, para mim, foi o que marcou mais, sem contar as lembranças de infância, aquelas coisas que marcam, a gente não esquece. Então, vale a pena qualquer sacrifício, a distância, a gente faz questão de ver. Esse foi o meu primeiro ano e eu fiz questão que meus filhos viessem, porque eles não conheciam meus filhos, né? E minha filha já tem 18 anos, então eu achei que seria interessante, né? Conhecer os primos, que foi uma infância muito legal que eu passei aqui, muitos anos, assim, repetidamente, né? Então, eu tenho muitas lembranças e eu gostaria que meus filhos também tivessem essas minhas lembranças. Eu estou achando muito legal e muito divertido, porque é uma emoção muito grande estar aqui hoje. Conheci... Quem que você conheceu? Ah, um ano de gente. E o que teve aqui que você mais gostou? Ah, a piscina, as coisas divertidas de crianças. E você, Júlia, quer voltar no encontro do ano que vem também? Quero muito, 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 muito. Música 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 A saga dos Mata Ribeiro Por volta de 1928, por volta de 1928, uniram-se para uma história de vida, Manoel da Mata Ribeiro e Isaura Abraão, formando o tronco mestre de uma família bem brasileira e numerosa. Música Ele, filho de brasileiros, descendente de brasileiros, ela, descendente de sírios. Música O meio rural foi o início de suas lutas, iniciando na fazenda Córrego da Areia, município de Nazarelo. Depois, fazenda do Guayanil, município de Prados. Depois, Carrancas, passaram por Ibituruna, vindo parar em São João do Rei, por volta do dia 23 de maio de 1945. Até então, o casal tinha gerado 20 filhos, dos quais sobreviveram 13. Aqui, nasceram mais três, Sebastiana, Walter e Edna. Fechou-se assim o total de 23 filhos, dos quais 16 ficaram para contar esta história, e aqui estão presentes os 12 sobreviventes. Sr. Manuel, homem de imensas facetas e rara inteligência para negócios, viu passar por suas mãos incontáveis riquezas. Mas as curvas do caminho fizeram com que nem tudo ficasse para herança aos filhos. Dona Isaura, mulher de fibra e coragem, prendada ao extremo nas artes do lar, viu passar por suas mãos a frágil vida de seus 23 filhos, Criando com segurança, mas muita luta, os 16 protagonistas. Filogênia, Messias, João Batista, Dinorá, Geraldo, Antônio, Alza, Elza, Benito, Doralice, Dalva, Áurea, Manuel, Sebastiana, Walter e Edna. Filogênia, Filogênia, uniu-se com João Zanola, João Batista, uniu-se com Luísa, Dinorá, uniu-se com Sebastião, Geraldo, uniu-se com Efigênia, Elza, uniu-se com Geraldo, Benito, uniu-se com Elza, Doralice, uniu-se com Francisco, Dalva, uniu-se com Celso, Áurea, uniu-se com Rafael, Manuel, uniu-se com Vera, Sebastiana, uniu-se com Miguel, Walter, uniu-se com Lourdes, alguns tiveram mais de uma união. Messias e Edna não se casaram, assim como Antônio e Alza, mas estes dois últimos deixaram descendência. Dessas uniões, contando com os cônjuges desagregados, aproximadamente 200 indivíduos vivem porque Manuel e Eisaura existiram. E estes descendentes têm sua semente de vida em Manuel e Eisaura. A vida em São João do Rei foi difícil, com os filhos mais velhos se desdobrando para ajudar na renda familiar. Fazemos destaque especial para os irmãos mais velhos, que praticamente assumiram a manutenção da vida da família. Honra e louvor a cada um em particular, pois souberam assumir seus papéis na sociedade, ora patriarcal na pessoa de Manuel, ora matriarcal na pessoa de Eisaura. Todos herdaram de seus pais o espírito de luta e fé inquebrantável, não se deixando abater por qualquer evento menos agradável. Falar da vida de cada um destes dezesseis, de como sobreviveram e de como venceram as agruras da vida, é tarefa por demais longa e seria objeto de muitos compêndios. Por tudo que passaram, uma coisa é de se deixar claro, ou seja, o espírito de luta, o espírito de união que os manteve coesos nas adversidades da vida. As engrenagens da vida os dispersaram, mas não os separaram, todos vivendo, mesmo à distância, a comunidade fraterna que se acentuou com a partida dos pais. Hoje, os sobreviventes desta família comemoram este espírito de união, este espírito de luta, saudando a memória de seus entes queridos que não mais estão aqui no mundo dos vivos, mas que, lá do alto, da imensidão da eternidade, velam pelos destinos que Deus reservou para cada um em particular. Também comemoram a quarta geração familiar, na pessoa dos tataranetos de Manuel e Isaura, Ana Beatriz, de 4 anos, Alane, de 5 anos, ambos descendentes de Dinorah, e Rian, descendente de Elza, com apenas 10 meses. Esta festa, esta reunião familiar, esta comemoração de quarta geração, teve sua origem na ideia de Walter e Sebastiana, que, com isso, quero mostrar a todos que a família Mata Ribeiro, apesar de numerosa, mantém-se unida, coesa, harmoniosa, estimulando e aprimorando os contatos e os conhecimentos de todos para com todos, para que ninguém se perca ao longo dos caminhos da vida. Esta reunião é a primeira de uma série de muitas outras que virão no futuro, pois nenhum de nós aqui presentes deixaremos extinguir esta chama de amor, união, paz, harmonia e compreensão existentes. Esta primeira reunião é uma semente que florescerá, temos certeza. Esperamos que no mínimo de ano em ano, e no máximo de 5 em 5 anos, nos reunamos novamente para festejarmos nossa vida e nossa memória. Pois, se não fizermos isso, com o aumento geométrico da família, acabaremos por nos tornar ilustres desconhecidos, sabedores apenas vagamente da existência de mais alguém. Sugerimos para as reuniões sempre o mês de janeiro, mês de férias, com mais flexibilidade para encontros. Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei para as paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Passei no tempo Caminhei nas horas Mais do que passo a paixão É um espelho Sem razão Quero amor Fique aqui Tchau, tchau , tchau , tchau, tchau, tchau,, Amém.